A gota joga a gente com outro terreno de reflexões, que é antigo para burro também, que é um terreno que diz respeito a um cinema ou uma produção audiovisual de ordem mais conceitual. Você está trabalhando ideias e isso é quase tão antigo quanto o próprio cinema. Tem um momento na história do cinema que é bem bacana para entender isso, que é a década de 20, tem muito experimentalismo ali, tem muito cinema conceitual, tem muita ideia sendo trabalhada por meio de imagens e sons, não uma história, não é narrativa, não está contando propriamente uma história, está sendo desenvolvido em torno de uma ideia. Faz isso usando recursos que o cinema desde a década de 20, esse cinema experimental na década de 20 usa, que é uma ênfase em montagem, no sentido que você produz graças à montagem, graças à organização dos planos, um plano depois do outro, quer dizer uma coisa. Se você muda a ordem desses planos, quer dizer outra coisa. E aí o Agota acho um bom exemplo desse gênero, digamos, de experimentação conceitual, vem fazer montagem, eu diria que seria bacana. Bom, isso vale para os outros dois também, mas como Agota está mais aqui no campo do experimentalismo, talvez seja mais legal ainda o retorno que vocês que fizeram o filme possam ter das pessoas. Quer dizer, passa ali e não fala nada das pessoas. Vem cá, vem ver o negócio que eu fiz, passa, vê o que ela pensa, ela diz. Vai trabalhando com isso, faz disso também um exercício de alteridade. tente entender porque a pessoa, vendo o filme que você fez pensando em certas coisas, vai dizer, talvez, coisas que não têm nada a ver com aquelas coisas que você pensou. E é do jogo. É do jogo, ela não está errada. Não tem certo de errado. E você tem que trabalhar com isso. O ponto de encontro, no título é um pouco metáfora do que aconteceu com vocês. Essa oficina significou para vocês um ponto de encontro. Vocês abriram a boca e se encontraram, e discutiram, e debateram, e divergiram, e pediram desculpa por isso depois. Mas aí é ficção? É ficção, né? E aí tem uma ideia ali, tem um exercício, claro, de contar aquela história de um jeito diferente. E aí, então, a gente vai para a narração em off, ali, o que pensam, os personagens, quase nada efetivamente é dito, né? É só pensada, bacana. Como se está contra aquela história desse jeito. E, claro, o tempo todo a gente fica ali pensando como vai terminar isso. Como habitualmente acontece conosco, como espectadores, diante de uma obra de ficção, uma historinha que está sendo contada. Você reconhece de cara os elementos, não tem muito como fugir disso. Desde a Grécia Antiga, as mesmas histórias estão sendo recontadas, mudam um pouco o jeitinho aqui e tal. Mas é a mesma coisa. Então, duas pessoas vão se encontrar ou não. Chama ponto de encontro o filme. E aí tem uma ideia, tem uma ideia lá, né? De como é que a coisa acontece contrariando uma certa expectativa. Portanto, contrariando certas convenções de como é que aconteceria as coisas. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo que eu não sei se entrou em cartaz aqui hoje e entrou ontem. Entrou em São Paulo. Um filme chamado Novidades do Amor. É com a Catherine Zeta Jones e o Jason Bartha. Ela é uma mulher de 40 anos com a ciência parada que precisa trabalhar agora para sustentar os dois filhos. E precisa cuidar dos dois filhos sozinha. E aí, então, ela vai para um apartamentinho em cima de uma cafeteria. Nessa cafeteria trabalha o personagem do Jason Bartha, que tem 25 anos. Acabou de fazer universidade, mas está trabalhando na cafeteria porque não sabe direito o que é da vida. E é contratado pela Catherine Zeta Jones para ser o babysitter das crianças. E aí, então, começa uma história envolvendo uma mulher de 40 e um rapaz de 25. É uma comédia romântica. Mas isso você percebe pelo cartaz do filme, né? Você olha lá e fala que é uma comédia romântica. Eles vão se cruzar. Vai acontecer alguma coisa. Então, se você quiser comparar com o ponto de conto, se por acaso assistiu esse filme, você vai ver como esse aqui respeita absolutamente a convenção. Dê para qualquer espectador que viu uma certa quantidade de filmes três minutinhos e ele vai dizer. Não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. E vai terminar assim. E vai acertar, muito provavelmente. Então, ponto de encontro, não dá para fazer isso, né? Ele brinca com você. Ele tenta se despistar. E ele oferece até uma coisa bacana. Olha só, podia que eu estou querendo dizer aqui que já sou eu se fizesse parte do grupo dando compite. Não é o crítico com a voz suprema. Então, aquela ideia dos créditos e botar uma outra alternativa para que a Análise podia ter feito três ou quatro, cinco ou seis, né? Apenas o fim, por sinal. Se vira um filme até o final dos créditos. Tem uma outra coisa no final dos créditos, né? É um final alternativo, se você quiser. Ou é uma brincadeira com finais. Voltando àquela história da produção audiovisual, dos caminhos para a produção audiovisual. Tem muita gente investindo aí na interatividade, né? Histórias que vão prosseguindo de acordo com o sujeito que está vendo. Ele é que diz. Agora eu quero que essa história vá para o ar. Ela vai para o ar. Agora vem para cá, vem para cá. Tem gente pensando em como é que você faz isso numa sala de cinema. Vai ter que instalar um console. Aí, quando... Estes já foram feitos. Um console em toda a poltrona. Aí, vai ter que aparecer um negócio lá na tela. Agora pode ir para cá. A, B ou C. Todo mundo aperta. Quem ganhar, o filme segue para o A. E assim sucessivamente, né? Toda vez em que for feita uma consulta ao espectador, você quer que a história caminhe por aqui, ali daria para ter feito uma coisa ainda mais intensa. De finais alternativos, histórias alternativas e tal. Enfim, é isso. Me diverti muito vendo aqui. O comentário lá de Goiânia não faz nada. Puta! Que... Eu já ouvi essas coisas aí. Eu nem moro aqui. Vem para cá de vez em quando já ouvi. É bem divertido. Eu vi. Eu me envolvi com todos os três. Super legal. Parabéns. Olha que bacana. Olha aqui. Manhã agradável. Passamos todos aqui reunidos. Olha como isso aqui é melhor do que ficar vendo o treino da Fórmula 1 em casa. São Paulo até a televisão. Então... Obrigado. Tá bom? Aplausos. 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 Aplausos.